Olá, lindonas! Tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês têm me pedido há bastante tempo e vocês sempre falam Ah, pá, grava a coleção de suas bolsas, grava a coleção de clutch, maxi-clutch A minha coleção de maxi-clutch, gente, que são essas clutches maiores, eu já gravei Claro que tem algumas a mais agora porque eu fui adquirindo depois do vídeo A coleção de clutches, que são essas menorzinhas, eu vou gravar depois Mas hoje eu não vou gravar o vídeo de coleção de bolsas, eu não tenho tantas bolsas Como eu mostrei no tour do closet pra vocês, as minhas bolsas são mais aquelas molinhas, as grandonas Porque eu prefiro pra faculdade, coloca o fichário dentro, coloca tudo dentro e vira aquele saco enorme Mas eu tenho algumas bolsas, como essas que eu separei aqui pra mostrar pra vocês Eu recebi uma sugestão de uma leitora pra poder fazer aquela série top 5 Que você vai escolher, tipo, top 5 bolsas preferidas Top 5 esmaltes, top 5 batons E eu decidi acatar a sugestão dela, que eu achei super legal Quando mês eu conseguir, eu vou trazer pra vocês um vídeo com top 5, alguma coisa favorita Vocês podem deixar aqui embaixo as coisas que vocês querem que eu grave no top 5 E aí em breve eu vou gravando e liberando aos poucos Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas 5 bolsas favoritas E que eu mais gosto no dia a dia, os modelinhos que eu mais curto e tal Pra não ficar esquecido, gente, se vocês quiserem conferir as minhas 5 bolsas preferidas É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, então vamos lá A primeira bolsa que eu quero mostrar pra vocês é essa pequenininha Ela é estilo Chanel O modelinho é inspirado, né? Essa aqui é a preta, mas eu tenho a nude aqui também Tenho rosa, tenho amarelo, tenho várias cores desse modelinho Que é um modelo clássico e combina com várias composições Dá pra usar à noite, dá pra usar durante o dia É um modelinho super básico Ela não é tão grande, como vocês estão vendo Mas até cabe bastante coisa Cabe uma câmera portátil, um celular Uma make básica É uma bolsa ótima pra você que não carrega muita coisa Ela tem a alça ou dá pra usar como clutch Assim Então essa aqui é a preta Essa clutch eu acho que eu recebi foi da Sumdress Essa preta Cada uma foi de uma loja, mas essa preta aqui foi da Sumdress E ela é super linda, gente Esse modelinho é o meu preferido com certeza A segunda bolsa é a bolsa baú Eu tenho essa aqui da Petit Jolie Ela é linda, linda, linda Essa aqui eles não me enviaram Eu comprei logo que lançou Foi ano passado, acho Não sei se foi antes de eu casar ou depois Eu não lembro ao certo, mas é a minha bolsa favorita E ela é rosa, bem forte, né? Tem esses lacinhos O que deixa ela um pouquinho mais delicada E tem esses spikes Eu acho ela muito linda, gente Sempre tô com ela pra faculdade E pela rua fora E ela é muito chique, né? Cabe muita, muita coisa Essa bolsa é espaçosa demais Ela cabe muita coisa Não parece, né? Mas aí você vai jogando as coisas aqui dentro E quando você vê, ela tá mega lotada Olha Olha como ela é grande, gente Ela é muito grande Por isso que ela é um baú, né? Cabe muita coisa A única parte chata dessa bolsa é o peso Ela é bem pesada E aí você lota de coisa Tipo uma tonelada, sabe? Pesa muito mesmo Agora a terceira bolsa Essas daqui, ó Que é aquela Satchel Eu não sei, gente Eu não sei como se pronuncia Mas é esse tipo de bolsa Assim, ó Parece bolsa de carteiro, né? De correio E eu tenho essa rosa E tenho essa daqui, ó Que é um marrom, meio alaranjado E eu gosto tanto dessa bolsa Que eu fiz essa daqui E a loja Tidibai me enviou Olha que linda, gente Ela é maravilhosa E ela cabe bastante coisa Eu gosto desse estilo de bolsa Pra ir pra faculdade Ela tem cara de faculdade, gente Tem muita cara de faculdade E fica super legal nos looks Não deixa o look muito carregado E cabe bastante coisa Então ela é ótima Que você pendura na transversal E fica muito bom Pra eu poder usar no dia a dia Aí eu tenho essa daqui Como eu falei E essa outra Eu quero ter outras cores desse tipo de bolsa Quarta bolsa Essa daqui Ela é nude E ela é estilo aquelas outras duas Que eu mostrei pra vocês Parece de carteiro também, ó Só que ela é um pouquinho maior E eu gosto muito desse tipo de bolsa também Parece aquelas pastas de empresários, sabe? Recebi da loja Tidibai Eu deixo o link pra vocês depois aqui embaixo E ela é bem espaçosa por dentro, olha Bem espaçosa Cabe bastante coisa Tem alcinha também, ó Pra você pendurar na transversal Tirando o modelo que eu adoro É a cor super neutra, né? É um begezinho bem clarinho Combina com absolutamente tudo, gente É um tipo de bolsa ótima também Pra quem faz faculdade A última bolsa É uma bolsa que eu queria muito, muito, muito Sempre via com todo mundo E, tipo, não achava que eu queria E quando eu vi essa aqui também Na loja Tidibai Eu fiquei enlouquecida por ela Primeiro pela cor Tinha rosa e tinha essa verde Mas como a gente tá naquela fase De Copa do Mundo, né? Brasil Eu falei, ah, vou comprar uma verde Porque eu não tenho nada verde É, de bolsa Eu acho que eu tenho uma clutch É, uma maxi clutch, eu acho E essa daqui O brilho, sabe? Por ela ser toda Tipo um plastiquinho aqui por fora E deixou apaixonada Esse verniz dela é muito lindo Aí ela tem essa plaqueta aqui, ó Com uma carinha Tem, é Esses fechos nas laterais Todo em dourado E ela é bem grande também, ó Cabe bastante coisa Tem alcinha pra você pendurar de lado Então é uma bolsinha Que eu sempre quis esse modelinho, gente Ele é muito fofo E dá pra criar várias composições de looks também Essas bolsas foram super baratinhas Essa daqui eu acho que foi 13 dólares As outras eu não lembro Porque cada uma foi de uma loja, como eu falei A única que eu comprei aqui Foi essa rosa da Petit Jolie As outras eu recebi de várias lojas Mas são os meus 5 modelos De bolsas preferidas E esse é meu top 5 de bolsa Se vocês se identificaram com meus tipos de bolsas preferidas Comentem aqui embaixo Eu vou adorar saber a opinião de vocês Saber como vocês usam essas bolsas E pra você que tem dúvida de como usar essas bolsas também Em breve vai ter vários looks lá no blog Algumas já até tem lá no blog os looks Então dá pra vocês se inspirarem Ver como que usa E é isso Se você gostou desse vídeo Não deixa de clicar em gostei Se inscrever aqui no meu canal Comentar as notificações aqui embaixo Ah, e me curte na fanpage do blog É Blog Paloma Soares É só dar uma curtidinha lá pra você acompanhar de primeira mão Todas as novidades aqui do canal e lá do blog O link de cada bolsa que eu mostrei aqui Vai estar lá no blog Num post todo detalhado Com todos os detalhes, preços e o site Pra vocês conferirem Se vocês quiserem comprar também Ah, lindonas Me sigam no Instagram É arroba By Paloma Soares O link também vai estar aqui embaixo pra vocês Lá eu posto várias fotinhos do meu dia a dia E dá pra vocês ficarem mais por dentro De todas as novidades Então é isso Mil beijinhos e até o próximo vídeo Tchau